Embora no fundo, pro Figueiredo, devolveu o Piton, tá na área, bateu! GOOOOOOOL! Dois pro Vasco, zero pro Rezende. Ele se apresentou, fez a tabela, invadiu, bateu! O Vasco, passando no meio de todo mundo, na tabela com o Figueiredo. Rolou por ali pro David, mais uma vez com o Piton, bateu pro gol, Piton! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! LUCAS PITON, camisa número meia dúzia! Edson? Desculpa, Bruno Mezenga. Muito bem. Paier, ergueu na área, no toque de cabeça do Piton! GOOOOOOOL! Vem o Paier, pra levantar lá na segunda trave, a condição é bom, o toque pro meio! GOOOOOOOL! Do Vasco! No drama, no abafa, e de novo o Piton pra tirar o time do buraco!